Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove o seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva. Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje, aliás, é o nosso último podcast de 2020. É um ano que a gente achou que não terminaria nunca, mas está no final. A gente vai dar uma paradinha de final de ano nas próximas duas semanas e vamos retornar com o Lauro Gabeira no dia 12 de janeiro. Hoje, como é o último programa do ano, a gente vai aproveitar e, na primeira parte, vamos fazer um balanço desse 2020, também juntando um pouco com a metade do governo Bolsonaro, que já chegou à metade, já está chegando à metade. E, na segunda parte, a gente vai tentar dar um panorama sobre o que nos espera no ano de 2021, que é um ano ainda de Covid, de vacina, de uma eleição fundamental para a presidência da Câmara, de perspectivas ruins na economia e de esperados avanços nas investigações que tanto preocupam o Bolsonaro, que são as investigações das rachadinhas da família dele. Gabeira, vamos para o nosso primeiro tema. O ano de 2021, 2020, o governo Bolsonaro chegou à metade e acho que, por onde quer que a gente analise, tudo nele, tudo no governo, saiu pior do que era esperado, mesmo para quem não esperava muita coisa, não é isso? Exatamente. Hoje mesmo, o candidato dele a prefeito do Rio foi preso, o Marcelo Crivella, sinal de que ele perdeu domingo a eleição lá em Macapá e hoje o candidato dele e aliado, o Marcelo Crivella, foi preso. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prenderam agora de manhã o prefeito Marcelo Crivella e o empresário Rafael Alves. Sinal de que nem tudo deu certo para ele, na verdade, quase nada deu certo para ele e para o governo nesse ano. Eu dividiria, de fato, para mim, o governo Bolsonaro, nesse ano, ele apresentou três grandes problemas que eu divido pela importância, sendo que, indubitavelmente, a pandemia é o mais sério deles. O Bolsonaro começou tentando, de uma certa maneira, um golpe contra o Parlamento e contra o Supremo Tribunal Federal. Foram aquelas manifestações que se realizavam em Brasília nos fins de semana e que eram voltadas contra o Supremo e contra o Congresso. Nessas manifestações, o tema era, evidentemente, a intervenção militar. Chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só, não. E você via que a ideia da pandemia era ainda secundária. Ela parecia como um pano de fundo. As pessoas diziam, Houve uma manifestação com objetivos antidemocráticos e o Bolsonaro não estava usando máscara e havia uma aglomeração. Mas a questão da pandemia aparecia ali como um pano de fundo. E ela foi crescendo. A tentativa de golpear o Congresso e também o Supremo foi contida pelas instituições. Eu me refiro à instituição, não só o Supremo, que fez um inquérito contra esse tipo de manifestação antidemocrática. Esse inquérito sobre as manifestações tem um peso. Mas o peso maior é o trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro, que desenvolveu toda essa investigação sobre as rachadinhas e chegou até a prisão do Fabrício Queiroz. Investigadores descobriram o paradeiro de Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerje. Queiroz se escondia numa casa no interior de São Paulo. Casa que pertence a um advogado da família Bolsonaro. Com a chegada à prisão do Fabrício Queiroz, o Bolsonaro percebeu, e todos perceberam, que ele era um político com telhado de vidro. e que todo o esquema de financiamento da sua campanha, da campanha da sua família, estava exposto. Então, ele recuou, porque percebeu também que não poderia obter o apoio do Exército na sua tentativa de golpear o Congresso e golpear o STF. E voltou agora a uma nova conversa. Se aproximou do Centrão e encontrou, inclusive, um ministro para o Supremo que os políticos chamam do nosso Cássio. Aquele que vai fazer exatamente o que eles esperam. E que, de fato, está fazendo porque acaba de tentar alterar a lei da ficha suja. Portanto, esse episódio, essa tentativa de dar um golpe e de estabelecer uma intervenção militar foi fracassada. inclusive com a própria possibilidade também de interpretar a Constituição e colocar as Forças Armadas como uma força moderadora. Tudo isso caiu. O Bolsonaro voltou a ser, ou pelo menos voltou a se comportar como um político cuja atividade nós, de uma certa maneira, podemos até acompanhar porque é familiar. Relação com o Centrão, Toma Lá da Cá e toda a estrutura, mais ou menos, convencional da política de Brasília. Mas, no campo da pandemia, que foi o campo mais importante, as instituições não conseguiram conter totalmente a insanidade do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal até que avançou no sentido de dar os estados e os municípios uma autonomia para realizarem a sua política. Mas o Supremo não conseguiu fazer com que o Bolsonaro tivesse uma nova atitude e coordenasse, como seria a função dele, todo o trabalho nacional. Então, o que o Bolsonaro fez, perdeu dois ministros, expulsou dois ministros da saúde, colocou um general que, segundo ele, teria capacidade logística e militarizou o Ministério da Saúde. Isso foi impossível de conter esse caminho insano. Da mesma maneira, a tentativa do Supremo de impor uma política nacional, no caso específico da pandemia, falhou até certo ponto. O ministro Luiz Alberto Barroso até que tentou, de uma certa maneira, impor uma política nacional em relação aos indígenas. Mas, até hoje, o governo não conseguiu apresentar um plano. Então, na verdade, falhou. Quer dizer, no campo da política contra a pandemia, o Bolsonaro trabalhou a favor do vírus. Seja eliminando ministros da saúde, seja se negando uma política nacional e fazendo uma série de declarações que eram declarações francamente negacionistas. Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. E, finalmente, o negacionismo se concentrou na questão da vacina. A vacina... O Bolsonaro se recusou, inicialmente, a comprar a vacina que vinha da China, porque vinha da China e estava ligado, de uma certa maneira, ao governo de São Paulo. E começa também a fazer uma série de alusões aos potenciais perigos da vacina. Inclusive, imaginando que as pessoas possam virar jacaré, que os homens possam falar fino e as mulheres passam a ter barba. Enfim, é uma política obscurantista que não foi possível conter. Da mesma maneira, não foi possível conter o terceiro aspecto da política do Bolsonaro, que foi a destruição do meio ambiente. As queimadas avançaram muito. O número de focos de queimadas no Amazonas bateu um recorde hoje. Se tornou o maior desde que o monitoramento começou a ser feito há 22 anos. Avançou muito o desmatamento e criou-se uma situação internacional de isolamento do Brasil, que agora vai ter uma, digamos assim, um novo momento que nós falaremos adiante, que é um momento de encontro com o governo dos Estados Unidos, que tem uma posição favorável à preservação da Amazônia. Eu diria que esses são os traços mais gerais, Lauro. Gabiara, queria fazer um resumo rápido, mas começando pela economia, porque nada andou nos planos ou nas promessas que o Paulo Guedes fez desde a campanha. Nada andou nesses planos, exceto pela reforma da Previdência, que é um êxito que o governo, no fundo, tem que repartir ou deve todo ele ao Congresso. Nada andou. Independentemente da Covid, que obviamente trava o crescimento econômico de qualquer país, nada do que o Paulo Guedes prometeu ou vem prometendo saiu do lugar. A gente está falando de reforma administrativa, privatização, que ia render um trilhão de reais aos cofres públicos. Estou bastante frustrado com o fato de a gente estar aqui há dois anos e não ter conseguido vender uma estatal. É bastante frustrante. A venda de imóveis da União, que renderia outro trilhão de reais, reforma tributária. E eu estou dizendo especificamente porque nada disso tem a ver com... Nada disso a Covid necessariamente paralisaria. Quer dizer, você poderia ter feito uma reforma tributária porque o Congresso está funcionando. Você poderia ter feito uma reforma administrativa porque o Congresso está funcionando e se o Bolsonaro estivesse, de fato, querendo essa reforma administrativa. Privatização, também, a Covid não impede em nada o processo, até porque tem liquidez de capital no mundo, em princípio poderia interessar, só que o governo não conseguiu colocar nada, nenhum leilão pela magnitude do que se esperava, nenhum leilão. Assim como venda de imóveis da União e depois o Paulo Guedes no final do ano fez lá um balanço de final de ano. Primeiro ele prometeu que não ia prometer mais nada, mas porque tinha dificuldades com a área política para passar as coisas. Mas, fundamentalmente, você teve um PIB do Brasil que em 2019 cresceu 1%, 1,1%. O desse ano vai cair 4,5%, embora aí a coisa seja mais complexa e se deva de fato à Covid. A gente vê, no caso da Covid, que o desastre do governo Bolsonaro está ali em todas as dimensões dele. Tem a dimensão humana, porque empatia zero do presidente da República e do entorno dele com essa questão. Tem a dimensão civilizatória, porque essa campanha antivacina insistente comandada pelo presidente da República é assintosa para os valores da civilização. A Covid também mostrou desorganização, despreparo e vontade de destruir o que, bem ou mal, o Brasil tinha construído nessas últimas décadas, que é um sistema de saúde que estava preparado para imunização em massa, para erradicação e controle de pandemias. Isso, o Brasil era um país que tinha alguma excelência nisso e que, nessa pandemia, ficou ali olhando para o lado e nada aconteceu. E também tem, no governo Bolsonaro, já que são chamadas de dimensões, a dimensão institucional também, de algo que você citou aí, que é isso. Até a prisão do Fabrício Queiroz em junho, o presidente insistia em atacar o Supremo, a imprensa, etc, etc, etc. E, a partir dali, por medo, o Bolsonaro convidou o Centrão para casar. E aí, passou a existir um outro governo. Eu queria lembrar também o caso de combate à corrupção. Em setembro de 2018, eu separei aqui, durante a campanha, o Bolsonaro foi ao Twitter e botou a seguinte frase, abre aspas, apoiar a Lava Jato é fundamental no combate à corrupção do Brasil. Fecha aspas. Em outubro agora, dois meses atrás, ele foi para uma live dizer, eu acabei com a Lava Jato. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Nesse ponto, acho que ninguém pode acusá-lo de insinceridade. Ele nomeou o Áreas, o Augusto Áreas, para a PGR e o Augusto Áreas deu cabo da Lava Jato, como ele mesmo disse. Você tem aí um ponto que passou um pouco ao largo, mas que foi a saída do Moro do governo. Foi um fato importante, porque marcou, além do, você acentuou muito bem que no campo da economia nada andou como prometido. No campo da luta anticorrupção, também nada andou como prometido. Pelo contrário, andou de uma forma oposta ao prometido, o que significou a campanha contra a Lava Jato e a saída do Moro. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Gabeira, vamos para o nosso segundo assunto, vamos especular um pouquinho sobre esse ano que está chegando, o ano de 2021. Para começar, eu acho que não tem como falar de 2021, obviamente, sem falar da COVID e da vacina para a COVID. É um assunto, na verdade, primeiro, de preocupação global. Embora, nesse assunto, o Brasil apareça de maneira toda especial. Primeiro, os brasileiros, eles não estão mais em isolamento. a doença está com números crescentes de contaminação e morte. A vacinação que já começou, ainda que timidamente, nos outros países, aqui ainda é um gigantesco ponto de interrogação. Não, eu acho o seguinte, que realmente a perspectiva do Brasil no ano de 2021 está associada à vacina, porque é muito claro que a vacina também não é apenas uma questão humanitária, não é apenas uma questão civilizatória e científica. A vacina também é uma saída econômica. Sem a vacina, muito dificilmente a economia pode pensar na recuperação. Portanto, tudo está associado à capacidade do Brasil se vacinar e progressivamente trabalhar com duas variáveis. O aumento do número de pessoas vacinadas e a queda do número de pessoas afetadas pela Covid-19. Isso que pode trazer um ânimo e permitir que a economia se recupere progressivamente, se é que ela pode se recuperar. Eu acho que o Brasil, apesar do Bolsonaro e apesar do Pazuello, o Brasil continua tendo um sistema de imunização nacional considerado um dos melhores produtores do mundo. O Brasil é considerado também um dos maiores fabricantes do mundo de vacina. Ele tem dois pontos essenciais, o Instituto Butantan em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz no Rio. O Instituto Butantan vai se dedicar à produção da vacina Coronavac e a Fundação Oswaldo Cruz da vacina da Oxford AstraZeneca. Portanto, nós teremos essas possibilidades de avançar por aí. Acontece o seguinte que, apesar do Brasil ter um sistema nacional de imunização muito bom, ele precisa ser dirigido. É preciso de um esforço nacional para que isso funcione bem. e não vejo nem no Bolsonaro nem no Pazuello uma noção da importância e da urgência desse trabalho. Tanto que, se você observar bem, o Bolsonaro já disse que havia uma pressa desnecessária em torno da vacina. A pressa da vacina não se justifica porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. E o Pazuello também se referiu a isso, dizendo que as pessoas estavam angustiadas de uma forma injustificada. O que significa que eles estão acomodados demais em relação ao processo de vacinação e esse comodismo, na verdade, reflete as dúvidas que eles têm a respeito da própria vacina. portanto, nós teremos como saída para o Brasil um processo de vacinação. Mas, no comando desse processo de vacinação, nós temos duas pessoas que negam a sua importância. Daí, a grande contradição das possibilidades do Brasil em 2021. Gabiara, sobre esse ponto, eu poderia dizer que o Bolsonaro está sendo absolutamente sincero porque tem um tema e eu posso dizer que tem um tema que na presidência da República tem muito mais importância, que eles dão muito mais valor do que o combate à Covid e eu posso dizer isso sem risco de exagero, que é a eleição para a presidência da Câmara, agora, no dia 1º de fevereiro. Esse é um assunto que preocupa muito mais o presidente Bolsonaro em torno dele do que a Covid. é ali nessa eleição para suceder o Rodrigo Maia que o Bolsonaro está jogando tudo. Ele acha que se não emplacar o deputado Arthur Lira como sucessor do Rodrigo Maia, ele vai ficar nas mãos da oposição e pode ficar esse ano inteiro ou o ano que vem sob o risco de impeachment. Então, a área política do governo está toda empenhada nessa eleição, assumidamente empenhada, quer dizer, o cargo que precisar será dado para garantir essa eleição porque para o Bolsonaro essa eleição para a presidência da Câmara é a garantia dele de sobrevivência dele. E aí, a gente chega no outro nó do governo que a gente já falou que é o caso das rachadinhas. Exatamente. Ainda que de forma lenta as investigações estão avançando, ainda que o Augusto Aras e parte do judiciário joguem a favor do Bolsonaro, as investigações estão revelando operações financeiras da família Bolsonaro que eventualmente podem alcançar até o presidente. Então, até porque nada no esquema de rachadinha que o senador Flávio Bolsonaro montou quando era ainda deputado estadual aqui no Rio de Janeiro é a lei do Bolsonaro. pelo contrário, isso aí é uma tática que a família inteira usa e quem começou com ela foi o próprio Bolsonaro. Exatamente. Então, o que nós temos aí é um governo para reafirmar o que eu acabei de falar muito mais preocupado com a eleição da presença da Câmara do que com o combate ao Covid. Isso é dramático. Exatamente. Agora, é interessante observar que a rachadinha e o que o Bolsonaro fez no passado não teriam condições de levá-lo ao impeachment. No entanto, os movimentos que ele está fazendo para obstruir essa investigação, inclusive utilizando a Abin, podem levá-lo ao impeachment. Os parlamentares pediram que a Procuradoria Geral da República investigue se a Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro a enterrar a investigação da rachadinha. O interessante é o seguinte, que é um crime cometido no passado, mas a tentativa de usar a Presidência da República para blindar esse crime acaba sendo uma razão de impeachment. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal e acho que em torno disso vai gerar muito o ano de 2021, infelizmente, no Brasil. Quer dizer, um governo tentando se blindar de operações feitas nas últimas décadas e o Ministério Público tentando e a sociedade e a imprensa tentando desvendar essa blindagem. Exatamente. Vamos ver, porque isso acontece num momento de pandemia. A economia dificilmente pode se recuperar e voltar a uma situação até anterior à pandemia, mas a situação anterior à pandemia era uma situação problemática, tanto que havia um conjunto de reformas na pauta que não foi realizado. Está terminando o Lauro Gabeira de hoje, o último Lauro Gabeira desse ano de 2020. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E agora também nas noites das terças-feiras às 10h30 da noite na CBN. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Hugo de Araújo. Como eu disse na abertura do programa, vamos dar a vocês, ouvintes, duas semanas de descanso. Eu quero desejar um ótimo ano para todo mundo, mesmo no meio desse horror que é a pandemia. Vamos apostar numa luz no fundo do túnel já em 2021. Então, um Feliz Natal e um 2021 bom para todo mundo. Até lá, então, o mesmo desejo meu, um Feliz Natal, um bom 2021, apesar de tantas limitações. No dia 12 de janeiro a gente está de volta. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.